E aí eu volto a falar, né, a nossa legislação brasileira, ela favorece o réu, né, e não precisa ser só bonzinho, não, vai ler livro, vai fazer... Uma costurazinha. O Jairo, por exemplo, tá fazendo teologia, ele sabe, alguém contou no ouvidinho dele lá, faz um curso de teologia aí que você vai diminuir x anos da tua pena, entendeu? Monique falava que lia um livro por dia. Desculpa, querido. Desculpa, irmão. Desculpa, querido. Desculpa. Você lê um livro por ano? Você tá lendo, entendeu? Você desculpa, você desculpa. Então assim, ah, porque eu ler um livro por dia diminui um dia e meio de pena, um dia um livro, enfim, esses réus acabam entendendo, e aí entra no que você acabou de falar, entram duas coisas que a gente, é importante a gente falar, né, o réu acaba vendo e entendendo, porque ninguém tem nenhum bobo ali, né, não tem nenhum bobo. O cara pra, são extremamente articulados, né, tem umas coisas que a gente vai andando por aí, eu não sabia o que que era um narcisista, eu não sabia o que que era psicopatia, né? São psicopatas. São psicopatas, extremamente inteligentes, entendeu? Que te botam no bolso. Monique quase botou no bolso a juíza. A juíza ficou lá 12 horas falando lá e ela conseguiu passar uma visão pra juíza de coitadinha, coisa que não era. Muito pelo contrário, Monique era mulher que ia parar o Jair, entendeu? Enfim, os psicopatas, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, e estamos dando voz pra elas, estamos deixando e eles estão ganhando, vendo as articulações possíveis, e por isso que esses crimes têm aumentado. Pô, eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou desvilhar bilhões, vou desvilhar um milhão, mas eu não fico cinco, não vale a pena? Digo pra você. Pô, crime vale a pena. Se você não tem uma vida inteira, você não vai ganhar um bilhão, entendeu? Mas se eu desviar eles, eu vou ficar cinco anos... Você talvez não ganhe um milhão, né? Numa vida, se você trabalhar certinho igual a gente, acordar de manhã, vou trabalhar, vou fazer o meu e tal, não vou ganhar um milhão numa vida. Vale a pena, pô, vou cumprir cinco. Você tá louco. Né? Só que o que acontece, o que mais mata no nosso país hoje se chama corrupção. Quando eu desvio um milhão, né, da saúde, da educação e tal, eu tô matando alguém. Pode ser do asfalto. Pode ser do asfalto. Opa, tá matando alguém que vai se acidentar ali, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é com relação a... Puxa, acabei esquecendo aqui. Não, não, sem problema. Desculpa. Não. Depois eu lembro. É. Não, mas a gente tá falando de corrupção e eu corroboro o que você fala e concordo o que você fala. Inclusive, teve uma situação agora, esses dias, a JBS, ela fez a delação premiada, de empresa, chamado Acordo de Leniense. Sim. Aí, chegou lá e falou assim, não, eu assumo lá que eu tive alguns desvios e tal, eu não paguei um negocinho aqui e tal. Vou devolver pra vocês 6,8 bilhões de reais. Aí, chegou alguém agora, algum iluminado da nossa... Daquilo que a gente tá falando. A gente tá falando de justiça, deputado, senador, lobby. Eles vão devolver o dinheiro pros caras. Ou melhor, compensa no Brasil não pagar o imposto certo, compensa roubar. E como é que a gente cria uma geração que olha uma situação dessa, vê a Suzane Von Richthofen... Absurdo. Uma sem luz. É uma sem luz. Que ela causou um dano aos pais irreparável. Sim. Matou os pais. Sim, sim. Com perversidade. Putz, grita. Paulada. Paulada, irmão. E assim, é bom você falar desse caso. E o irmão dela, acabou com o irmão dela. Acabou com o irmão dela. O irmão dela tá louco. Sim. O moleque tá doidão, cara. Acabou com a cabeça do moleque. E me desculpa. E ela agora, ela ganha dinheiro fazendo filme? Volta no que eu te falar. Se a sociedade não criminalizar esse tipo de gente, como é que a justiça vai fazer? Senhores, mudem o código penal, a lei de execuções penais, pelo amor de Deus. Importante, né? Quando você fala de Suzane, né? Não tô aqui defendendo. Ai de mim, são criminosos também. E aí, voltando um pouco no que falamos sobre psicopatia. Sim. Né? Porque o escravinho, os irmãos, talvez não fariam o que fizessem se não tivesse Suzane. Ué, mas ela... Ó, vamos matar meus pais aqui. Nós somos namorados, somos amigos do meu cunhado. Ela. Quem articulou tudo? Ela. Ela. E ela sai no dia dos pais. Enquanto eu tava cumprindo pena, sai no dia dos pais. Você tá falando agora... Matei meus pais e vou fazer o quê no dia dos pais? Vou comemorar. Vou comemorar. Munique e Jairo. Meu filho não teria existido esse final tão trágico se não tivesse Munique por trás. É difícil. É... E por isso que muita gente falou, pô, Leniel, mas por que você tá pegando mais pesado com o Munique? Ela é pior do que o Jairo. Ela era garantidora, era a mãe. Era ela que deveria proteger. Então, assim, Munique já era o perverso, entendeu? Tinha prazer em agredir crianças. Então, ele é um... Ele é um sem luz, um monstro ridículo. Agora, qualquer bicho... O nego fala que bicho é irracional. Não. Bicho não é irracional. E nós somos racionais. Nós somos seres emocionais. Agora, qualquer bicho, qualquer bicho, tenta pegar um cachorrinho de uma cadela que teve os seus filhotinhos ali. Ela dá vida. Um patinho, a da vida, irmão. Sim. Um pato, uma galinha. Você vai pegar o pintinho de galinha. Vocês não sabem o que é pintinho, não, porque o povo aqui é tudo de granja. Outro dia eu vi... Mas o pessoal tem acesso aí. Olhe no YouTube, pra vocês saberem. Galinha não é um negócio que já vem pronto, ensacado, a vácuo, não. Pois é. É um bichinho cheio de peninha e tal. Outro dia eu vi um vídeo de uma galinha, a águia. Águia é a galinha, uma diferença absurda de força. De força. De força. A águia tenta pegar o pintinho. A galinha destroça a águia. Ela dá a vida pela águia e ela consegue salvar o pintinho. Isso, pra mim, é a referência que eu tenho de mãe. Mas é isso que é. É isso que a gente espera de uma mãe. Não o contrário. Ah, não, deixa o pintinho ali ser morto. Ser devorado? Eu faço outro. Por um monstro? Como nós ouvimos falar, Monique, eu faço outro. Rapaz. 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 Obrigado.